VMZ fica melhor com o headphone, letra na descrição Eu queria você aqui, ainda posso me lembrar Momentos antes de partir, eu prometi não chorar E fica, queria você aqui, ainda posso me lembrar Momentos antes de partir, eu prometi não chorar E fica, não me diga que se foi essa ferida que dói Parte de mim desaboe e o meu coração se corrói Nunca vou me perdoar, vou não poder te ajudar Difícil a vida sem ti, mas eu não canso de tentar Superar, levantar, posso te sentir aqui Me lembrar que nós dois nunca tivemos um fim Ao pensar, suspirar, tem alguém no seu lugar Mas eu sei, só você consigo imaginar Outra metade, fiquei em partes Nunca me pare, eu sempre vou estar aqui Outra metade, fiquei em partes Nunca me pare, nunca me pare, eu sempre vou estar aqui E ainda posso me lembrar Momentos antes de partir, eu prometi não chorar E ficar, eu queria você aqui E ficar, eu queria você aqui E ainda posso me lembrar Momentos antes de partir, eu prometi não chorar E ficar, apenas uma essência Lembranças de uma vivência Lembranças de uma vivência Apenas uma essência Lembranças de uma vivência Você não acha que eu subirei, por isso eu continuei Toda essa loucura eu me entreguei E disso só eu sei Que aonde eu cheguei foi apenas por te amar e por te amar Um vaso repleto de escuridão que eu vou me aproximar Minha solidão foi preenchida pelo mal E o mais surreal Que a única forma de te ter por perto me atraia pro lado perverso Linhas entre laços descassos desse universo Então eu te peço Que nós estejamos sempre em sintonia Tipo esse verso E ainda posso me lembrar Momentos antes de partir Eu prometi não chorar E ficar, eu queria você aqui E ainda posso me lembrar Momentos antes de partir Eu prometi não chorar E ficar Eu prometi não chorar Eu prometi não chorar Eu prometi não chorar E ficar Eu prometi não chorar Eu prometi não chorar Eu prometi não chorar E ficar Deixa eu me apresentar Meu nome é VMZ Se chegou até aqui Eu preciso te agradecer Segunda tem vídeo novo Então ative o sininho Com vocês me sinto forte Porque eu não tô sozinho Então embarque no navio Onde eu serei o capitão Vem que esse ano é nosso Junto com a tripulação E se o encontro tá marcado Segunda a gente se vê Separe no seu calendário Dia do VMZ Valeu